Lix Filho Advogados, a prevenção dos seus problemas é a nossa especialidade. O que a gente espera essa noite, nessa primeira semifinal? É não, o campeonato a gente viu que todo campeonato não teve jogo barbado, né? Todos os jogos foram difíceis e essa equipe aí é uma equipe que veio vindo devagarinho, veio vindo e chegou a semifinal por mérito deles, né? Tem jogadores que jogam bem e o grupo deles é fechado e hoje nós estamos repetindo a primeira partida do campeonato. Te lembra o placar do primeiro jogo? É o primeiro jogo que a gente empatou em 2x2. Se falava aqui fora, Guilherme, afinal o Jefinho, que é considerado o craque do teu time, vai sair jogando ou vai ficar no banco mesmo? Não, a escalação a gente sempre mantém a mesma, que é o Guilherme, o Fernando, o Maico e o Bruno e o Silnei. Independente de qualquer adversário, a escalação sempre é a mesma. Então esse papo que tem aqui fora, que mesmo o Jefinho sendo o grande nome do teu time, ele vai ficar para entrar no decorrer do jogo? É, vai ficar e não é só ele que é o grande nome do nosso time, né? Todos são, a gente tem um grupo fechado e a gente sempre procura repor nas trocas de jogadores e para nunca decair o time. De Lamar, a tua equipe é a grande surpresa dessa semifinal. O que o teu time tem que fazer para superar o CFC Zilkowski, que é o atual campeão e grande candidato ao título aí? É, tem que jogar consciente com a bola, o pezinho no chão e jogar bola. Jogar bola com os caras porque os caras são bons. No primeiro jogo que vocês se enfrentaram aí foi 2x2. Isso também tu usou lá para motivar a tua equipe que dá para encarar esse time forte deles? Sim, usei bastante isso aí para motivar. Nós joguemos só com jogador de casa, não precisamos de jogador de fora. Então o nosso mérito de chegar sem trazer jogador de fora. E qual é o segredo dessa tua equipe, mesmo que um jogador só a prata da casa conseguiu chegar na semifinal e deixou um monte de time candidato e time forte fora da semifinal? Qual é o segredo? A união. A união da equipe, pegar junto e termo tudo junto e foi isso aí, a união. Nego, semifinal contra o time do Independente. Esse Independente é uma surpresa ter se classificado para a semifinal. É uma barbada ou tu espera um jogo difícil? Não, Jefferson. Em primeiro lugar, eu acho que não tem barbada, cara. Eles se classificaram porque eles mereceram. Eles fizeram um campeonato bom, disputaram com todos os times grandes, fizeram grandes partidas aí. Eu acho que eles são merecedores dessa classificação. O primeiro jogo entre vocês foi 2x2. O que aconteceu naquele jogo que não pode acontecer nessa semifinal que este vale a vida no campeonato? É, a primeira partida é meio complicada, né, cara? Mas a gente errou muito e aí é aquele velho ditado. Quem não faz, leva, né? Erramos um monte de gols e eles foram, tiveram o médio de empatar, afindando o jogo. Hoje a gente não pode errar. O negro, e passando, escolhe algo, tem preferência por Teteia ou Arroio? Não, cara, não tem. Eu acho que não tem porque são duas grandes equipes. Eu acho que o que passar vai ser complicado igual. Dudu, a tua equipe não deixa de ser uma surpresa aí, tá nessa semifinal. Deixou grandes equipes fora, como o Palmeiras, o RS Veículos. O que tu espera desse jogo, enfrentando na semifinal uma grande equipe e atual bicampeã aí, a CFC? Olha, uma boa noite aos ouvintes. O jogo é difícil, o time deles é bom mesmo. Pra nós não foi uma surpresa que enquanto a gente tá jogando a gente espera chegar. É claro que a gente deixou a equipe pra trás boas, o MBL, o RS, o próprio Palmeiras. Que pisboa da cidade. O cara fica até triste que eles estavam mais na fila antes que nós, pra classificar. Mas méritos nossos, que conseguimos chegar ali. Dudu, no primeiro jogo que vocês enfrentaram o CFC, saíram perdendo. O CFC chegou até a estar brincando, errando o gol e vocês foram lá e empataram. Que tipo de erro vocês cometeram, que não pode cometer nesse jogo que é valendo a vaga na final aí? Tivemos bastante erros naquela partida, mas o time foi melhorando ao decorrer do campeonato. Teve duas mudanças no time titular e a lógica do futebol é que não faz leve. O empate é deles. Estão cientes disso? Claro. Quem tá empatando de 2x2, leva o 3x2. Não, não, não. Eu digo, o empate hoje serve pra eles. Tem mais esse senão ainda contra vocês no jogo? É, fica mais difícil. O time deles é bom, mas se o empate estiver com eles, nós vamos lutar até o final pra ver se conseguimos a vitória. Terminou agora 5x0 essa primeira semifinal. Tu esperava um placar tão elástico assim, Micael? Não, não esperava. O jogo ia ser bem disputado, o time deles marca, é pegador. É bom o time deles, mas não esperava 5x0. Pensei que fosse mais apertado o placar. Mas por onde passou essa vitória expressiva aí? Ah, eu acho que é tudo trabalho nosso, que a gente vem fazendo, vem fazendo. Chegou na semifinal e a gente mostrou. O que aconteceu que a tua equipe não conseguiu manter o bom futebol que vinha apresentando, Andrés? Não, primeiramente o time deles era bem mais forte que o nosso. Nós viemos com uma proposta de jogo e não deu certo, de sair no contra-ataque. Daí acabamos, o resultado, tomando os gols. Música 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 Música